Além de ser um dos casos criminais mais pesados do Brasil, o qual deixou três vítimas fatais, Mangue 937 foi completamente gravado. Antes mesmo que você pudesse saber o que aconteceu nos jornais, um vídeo começou a circular na internet e todos aqueles que viram se arrependeram bastante. E hoje eu te explico tudo o que acontece com essas três vítimas. Olá, eu sou Cid, o brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico. A primeira mulher é coagida a dizer que está rasgando a camisa, uma gíria que basicamente diz que você está saindo de um grupo criminoso para outro. Ela implora pela vida e a resposta que obteve foi, já teve a chance, já teve a chance. Então você ouve um disparo e ela já cai para trás. Um outro homem segurando um pedaço de madeira, um pedaço de um galho, ainda atinge ela várias vezes. A segunda foi quem sofreu aparentemente o pior pesadelo entre as três. Além de também ser coagida a dizer que estava rasgando a camisa, ela foi feita em pedaços, ainda viva, enquanto era obrigada a posicionar braços e pernas para que os criminosos pudessem efetuar os cortes. E o que deixa tudo ainda pior é aquele terçado cego que chega a quebrar durante os golpes. Outro fato que chama bastante atenção é a segunda não chorar e nem gritar, apenas aceitar a situação. O que aconteceu com a terceira não foi gravado, mas ela aparece bem lá para o final, quando um dos criminosos segura em sua mão três cabeças desconectadas. Mas só de imaginar o terror psicológico pelo qual ela passou assistindo tudo aquilo que estava acontecendo com suas amigas, dá para ter uma pequena noção daquele pesadelo a qual ela viveu. O caso que aconteceu em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, terminou com quatro presos e um menor apreendido. O caso que aconteceu em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, o caso que aconteceu em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, Obrigado.